Então meu filhotinho, já sabe né? Então já se ajeite, você já se despediu da sua mamãe, então amanhã de manhã cedo iremos embora daqui, pois eu não quero mais perseguição de criaturas querendo te roubar de mim, principalmente a sua mãe, pois estou achando muito estranho ela ter deixado você vir comigo assim tão facilmente, então vamos embora e não falamos mais nisso. Mas, mas Tiranossauro Rex, mas pra que irmos assim tão rápido? Pra que irmos embora daqui? Você viu que a minha mamãe deixou eu ir com você, até porque conseguimos outro companheiro pra ela, conseguimos roubar um ovo de Indominus Rex para ela não ficar sozinha, fique tranquilo. Ela falou que não vai mais me querer de volta, que é melhor eu ficar com você, pois você me ajudou no momento que eu mais precisei, que foi quando meu outro papai que faleceu me abandonou e você acabou me adotando. Eu sei que eu vou sentir falta dela, mas foi melhor assim. Tiranossauro Rex, vamos fazer o seguinte, deixa eu pelo menos chegar na fase da adolescência, aí podemos ir embora daqui tranquilamente, é bom que conhecemos outros lugares, mas por enquanto eu sou acostumada a viver aqui, então acho que não tem problema nenhum continuarmos aqui, por favor, por favor. Hum, é tudo bem, mas fique sabendo que você e nem a sua mamãe não adiantam me enganar, pois se vocês tentarem me enganar, coisas piores podem acontecer. E neste mesmo momento, o pequeno tigre Similodon ficou muito assustado com o que o Tiranossauro Rex falou, pois ele e sua mamãe estão planejando derrotar o Tiranossauro Rex antes que seja tarde demais, só que eles estão correndo um grande perigo ao fazer isto, pois o Tiranossauro Rex é muito esperto. Não, não, Tiranossauro Rex, que é isto? Eu jamais vou lhe enganar, eu acho que não tem nem necessidade disso, tudo bem que eu fiquei chateado com o que você fez com meu papai, mas tranquilo, não tem problema nenhum, é, fique tranquilo, vamos fazer o seguinte, vamos caçar juntos, que tal? Estou morrendo de fome. E então passou-se alguns dias e a mamãe tigre dente de sabre africano estava morrendo de saudades do seu filhotinho Similodon e decidiu ir lá escondido bem cautelosamente para poder conversar um pouco com ele e matar a saudade. Só que ela não sabe o grande risco que ela está correndo ao ir lá procurar o bebê tigre lendário por causa do Tiranossauro Rex. O que será que vai acontecer? Vamos descobrir agora mesmo. Estou com muitas saudades do meu filhotinho, eu preciso vê-lo. Ei filhotinho, chega aqui meu filho, vem cá. Ai que saudade eu estava de você, vem cá, vem cá. Eu preciso matar minha saudade, eu sei que estou correndo um grande risco, mas eu tive que vir lhe ver. Vem cá, bem escondido, vem cá. Eu sei que o Tiranossauro Rex não está aí, vem cá, vem cá. Mamãe, o que você está fazendo aqui? Mamãe, você está louca. E se o Tiranossauro Rex voltar? Ele foi pegar comida para nós. Vai mamãe, por favor, vai embora. Mamãe, eu também estou morrendo de saudades de você, mas não podemos correr este risco a qualquer momento, mamãe. Ele pode voltar, mamãe, por favor. Não faça isso, mamãe. Vai embora, vai. Calma, meu filho. Eu precisava vir. Passou-se muitos dias sem te ver. Eu estava morrendo de saudades, meu amor. Eu sei que eu estou correndo um grande risco ao vir aqui te procurar, mas estava morrendo de saudade. Você está bem? Como é que ele está lhe tratando? Ele está cuidando bem de você, meu filho? Me fala, por favor. Sim, mamãe. Eu estou bem. Estou muito ansioso para que o Indominus cresça logo. E eu saia logo daqui, pois eu também sinto muita saudade de você, mamãe. Só que eu estou achando o Tiranossauro Rex muito estranho, mamãe. Ele está meio que estranho, como se estivesse desconfiado do que algo de estranho está acontecendo. Mas estou fazendo de tudo para ele não descobrir nada, mamãe. Fique tranquila, mamãe. Agora você precisa voltar. Só que foi tarde demais, pois o Tiranossauro Rex já está se aproximando e viu a mamãe tigre, dente de sabre, conversando com o pequeno lendário. E decidiu ficar escondido para escutar a conversa deles. Escutar o que eles estão cochichando. Oxe, eu não acredito no que estou vendo. Eu vou ficar daqui para ver o que ouviu que eles dois estão cochichando, pois ele me prometeu que a mamãe dele não viria mais atrás dele. Ele está mentindo para mim. Bem que eu já havia desconfiado. Algo de estranho está por trás disto tudo. Mas se tiver, eu irei descobrir agora mesmo, pois ninguém me engana facilmente. Pois é, meu filho. Eu estou morrendo de saudade. Eu não aguento mais. Por favor. Eu estou fazendo de tudo para que o Indominus cresça logo e venha derrotar esse Tiranossauro Rex para eu lhe levar logo junto comigo. Eu não aguento mais. Eu me sinto tão sozinha sem você, meu filho. E sinto muita falta do seu papai também. Mas vai dar tudo certo. Eu acredito. Eu creio. Vamos esperar mais alguns dias para que eu treine mais ainda o Indominus para que ele venha acabar com a vida desse maldito Tiranossauro Rex que tirou você de mim. Sim, mamãe. Eu também estou muito ansioso. Eu não vejo a hora, mamãe, de acabar logo com isso e nós ficarmos juntos, mamãe. Eu sinto tanta sua falta, mamãe, mas estou com medo dele chegar, mamãe. Vai embora, mamãe, que eu não quero que você morra igual o meu papai, mamãe. Isso eu não vou aceitar. Ah, então quer dizer que vocês dois estão planejando algo contra mim? Bem que eu já havia desconfiado, mas agora eu já tenho a grande certeza. Não, ninguém me engana. E se vocês estão achando que esse plano de vocês vão dar certo, haha, já deu errado, pois eu descobri tudo. Então quer dizer que você está me traindo, né, filhotinho? Logo eu, que quanto mais você precisou, eu estava ali. Você estava abandonado pelos seus pais biológicos que não queriam você por você ser diferente. Aí eu decidi lhe adotar e agora você vem com ingratidão para o meu lado. Eu não acredito que eu escutei a conversa toda e eu já imaginava que você estava mentindo pra mim. Agora é o fim de vocês dois. Não, não, Tirana Saru Rex, você entendeu errado. Eu falei que o Indominus, que é a mamãe do Indominus, é, é, tá querendo derrotar a minha mamãe. Você está louco, você ouviu demais. Não, não, vai mamãe embora daqui, vai mamãe embora. Não, meu filho, eu não vou te deixar aqui. Ele vai querer fazer algo contra você. Não, eu não vou deixar você fazer nada com meu filho. Já basta eu ter aceitado você ficar aqui com ele. Não, meu filho, eu não vou. Ou você sai daqui agora, ou eu vou lhe derrotar igual derrotei o seu parceiro. Então vai, saia já daqui. Vai mamãe, por favor mamãe. Não piora as coisas, mamãe. Você sabe como ele é. Fique tranquila que ele não vai fazer nada comigo. Tá bom, meu filho. Eu irei. Mas se cuida, por favor. E você não faça nada com meu filho. Tá ouvindo, né? Tchau, meu filho. Meu Deus, proteja meu filho. Por favor, proteja meu filho. Estou muito preocupada. Eu vacilei. Não era pra mim ter ido lá. Meu Deus do céu, era pra mim ter aguentado mais um pouco a saudade. Agora meu filho está correndo risco na mão daquele tiranossauro rex. Então quer dizer que você está mentindo pra mim, né? Então você estava achando que eu não iria descobrir nada? Então foi por isso que você não queria ir embora, né? Pois agora você vai sofrer as consequências por ter me enganado. E o que você está pretendendo fazer, tiranossauro rex comigo? Por favor, não me faça nada. Eu não fiz por mal. Me perdoa, por favor. Eu prometo que eu não faço mais. Eu prometo que eu não vou ver mais minha mamãe. Eu prometo, eu prometo, por favor. Mas não me faça nada. Por favor, eu não fiz por mal. Eu só estava com saudade da minha mamãe. Acredita em mim. A gente vai embora daqui amanhã. Eu prometo, eu prometo. Eu prometo que vamos embora. Mas por favor, não me faça nada. E não faça nada com a minha mamãe. Ela não teve culpa de nada. Foi tudo culpa minha. Foi eu que quis planejar. Por favor, por favor. E o pequeno tigre Similodon, lendário, ficou muito desesperado pela ameaça que o tiranossauro fez contra ele por ele ter mentido. O que será que vai acontecer? Você acha que eu sou palhaço? Eu tenho cara de palhaço? Comigo não tem desculpas. Se fez, já errou, já era. Pra mim, comigo é assim. Errou, tem que pagar. E agora você vai pagar. Vou lhe dar uma grande sua pra você aprender a não me enganar. Comigo não se brinca. Tome aqui. Tome aqui, seu pirralho. Seu pirralho desobediente. Isso é pra você aprender a me respeitar. E então, o pior aconteceu. O tiranossauro rex, com muita fúria, muita raiva, acabou batendo muito no pequeno Similodon, lendário. E ele acabou desmaiando ou morrendo. Ele não está respirando. Será que ele morreu? Eu não acredito. Depois de tudo que ele passou, depois de todo o sofrimento, ele vai acabar morrendo nas mãos de tiranossauro rex. Se vocês já acham que ele vai sobreviver, já deixem aí nos comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para vocês não perderem o próximo episódio. Que está muito legal e conto com a ajuda de vocês para que o canal continue evoluindo. Espero que tenham gostado do vídeo. Até as próximas e beijos!